A primeira vez que a gente tocou foram 11 anos atrás, né? A gente se deu conta disso hoje e a gente não vai revelar a idade. E aí, é... E depois foi em 2008, se eu não me engano, que a gente tocou outra vez pela segunda... Como Nancy também, mas como Sexy a primeira vez. A história do pequeno cenário das ruas é... Assim, menos pelo conteúdo da música, mais pelo que significa. De você olhar para o seu cotidiano e para as pessoas com quem você convive. É uma coisa que, para quem curte esse tipo de som, às vezes é meio insólito. Mas é o jeito que o cara fala no dia a dia com os amigos dele, com os brothers e tal. E no começo as pessoas acharam estranho, porque elas não conseguiam se enxergar nesse tipo de coisa. E aí, isso foi massa, porque à medida que as pessoas foram se acostumando com isso, elas foram sentindo que Brasília também faz parte desse universo aí de criação e tal. O disco a gente compôs lá na sala lá de casa. A gente montou um estúdio no meio da sala, com bateria, guitarras. E nos fins de semana a gente ia para lá, tocava, passava o dia compondo, mandava as músicas para a Camila, ela voltava com os vocais, porque ela estava em São Paulo. Ou ao contrário, ela mandava uns vocais, a gente fazia as músicas lá, testava, deixava elas mais complicadas e mandava para a Camila. E aí, quando a gente sentiu que estava pronto, a gente achou que tinha que já procurar alguém, um produtor para gravar. E a gente achou o John McIntyre, do Tortoise, que é um cara que a gente é fã, todo mundo na banda gosta muito dos discos do Tortoise. E eu entrou em contato com ele por e-mail, o cara curtiu o som, e a gente foi para a Chicago gravar. Passou mais ou menos um mês lá, voltou, gravou uns outros instrumentos e voltou para mixar. Pôr Brasília, nós somos o Sexy Fee, e este é o Porão do Rock 2013. Valeu, Fih, hoje eu vou chegar mais tarde.